O mundo que vivemos Representa ilusão Tristezas, ódio, guerra Pouco amor no coração Se um momento alega Outro só faz derramar Toda lágrima que uma Decepção veio plantar As provas tão difíceis Quantas vezes nem feri Mais certos pra vitória Nem pensar em desistir Se Cristo no Calvário Ou de amor te derrotar Certo que aprovado estou Se minha cruz eu não deixar Eu creio no Senhor Que tem vitória para mim Que as provas têm um tempo certo Pra chegar em ao fim Se a lágrima tem voz Em minha noite perdura A vitória pelo dia Vai chegar A vitória pelo dia Vai chegar O mundo que vivemos Representa ilusão Tristezas, ódio, guerra Pouco amor no coração Se um momento alega Outro só faz derramar Toda lágrima que uma Decepção veio plantar As provas tão difíceis Quantas vezes nem feri Mas certos pra vitória Nem pensar em desistir Se Cristo no Calvário Pode a morte derrotar Certo que aprovado estou Se minha cruz eu não deixar Eu creio no Senhor Que tem vitória para mim Que as provas têm um tempo certo Pra chegar em ao fim Se a lágrima tem voz Em minha noite perdura A vitória pelo dia Vai chegar Eu creio no Senhor Que tem vitória para mim Que as provas têm um tempo certo Pra chegar em um tempo certo Pra chegar em ao fim A vitória pelo dia Que as provas têm um tempo certo Pra chegar em um tempo inteiro A vitória pela metropoliti